E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu comprei a Lamborghini Aventador Dotecar. Mano, tão me mandando isso aí e esse vídeo aqui de hoje é pra gente falar sobre esse assunto. Vocês sabem aí que recentemente eu vendi o meu carro mais forte aqui da casa, que no caso foi o meu Audi R8. Eu tava com um Audi R8 2014 câmbio S-Tronic V10 de 550 cavalos. Mano, era o carro mais forte aqui da casa e era também o carro mais forte que eu já tive. Olha a garagem, como fica triste, né, sem o R8. Tá, coloquei as motos aqui, né, ia dar aquela embelezada, porque eu vou te contar, mano, esse espaço aqui sem o R8, vaziozinho, fica um negócio meio triste. O Uno gostava de estar sempre aqui do lado da R8. A Amarok ali também, né, antes de acender umas luzes no painel. E galera, eu tô muito ansioso, mano, pra comprar o meu carro novo. Eu comentei com vocês que na próxima semana que tá vindo aí, eu vou tá tentando lançar o meu carro novo, que não tem pra vender aqui em Londrina. Eu já procurei, eu já dei uma olhada, não tem pra vender aqui em Londrina. Não tem esse carro, mano. É um carro difícil de achar. É um carro que, assim, você não consegue encontrar em qualquer lugar. E por isso, eu vou mostrar ali pra vocês, mano, a Lamborghini Aventador lá do TKR. Que o negócio é o seguinte, será que eu vou comprar ela? Tem bastante gente comentando isso e eu vou falar sobre isso aqui hoje. Queria dar um aviso aqui pra vocês que tá rolando uma rifinha minha de um iPhone 12 Pro Max, novinho na caixa, por apenas R$2. O link tá na descrição desse vídeo. Pra você concorrer e poder ganhar esse iPhone, basta ir lá, garantir o seu número. Quanto mais números você adquirir, mais chances você tem de ganhar. Ó, apenas R$2, mano. Então, tipo assim, se você comprar 10 números, vai dar R$20. Você vai ter muitas chances de levar o iPhone. E lembrando, mano, que ele é novinho na caixa. Dá também pra você escolher aí o valor dele, né? Dá uma pesquisada aí pra vocês verem quanto que tá valendo esse iPhone. Mano, não é pouca coisa, tá? Então, linkzinho aqui, ó, tá na descrição aqui desse vídeo. Agora, mano, eu vou ali pra cima que eu quero falar com vocês. Eu quero mostrar pra vocês esse negócio aí de comprar a Lamborghini Aventador lá do T-Car. Vamos lá. Ó, enquanto não compra carro, vamos de hoverbird, né? Porque hoverbird aqui se tornou o meu principal meio de transporte aqui dentro de casa. E, ó, o iPhone que eu tava falando, mano, é igual esse aqui, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês um store que eu fiz lá no T-Car, tá ligado? Vocês vão entender do que que eu tô querendo dizer aqui, tá ligado? Eu acho, mano, que esse carro que vai ser meu, velho, não vai ter jeito. Se liga. Olha a labareda de fogo que o negócio solta. Mano, esse carro é minha cara, velho. Esse carro, vou falar, é muito a minha cara. Então, deixa eu sentar ali pra me tentar explicar pra vocês aqui o que que tá rolando. Já vai deixando o like nesse vídeo aí e se inscrevendo aqui no canal também, pra você não perder os próximos vídeos que tão por vir aí. Mano, esse vídeo que eu fiz acelerando essa Lamborghini, é um vídeo, assim, surreal, mano. Porque eu nunca tinha ouvido o barulho desse carro de perto, sabe? Eu nunca tinha ouvido, só por vídeo, mano. E, ó, vou acelerar. Se liga, mano. Se liga, né? Nerece. Vai lá atrás, vai lá atrás. Tá maluco? Mano, o que você tá vendo, velho? E depois que eu fiz esse vídeo aí, bastante gente pegou e me mandou, mano. Se eu iria comprar a Lamborghini Aventador do Tecar. Mano, a resposta é assim. Sim, eu vou comprar a Lamborghini Aventador. Um dia. Um dia. Vamos ver aqui quantos que tá agora no momento, né? Que agora no momento eu não sei se eu consigo comprar, né? Mas um dia a gente vai realizar esse sonho aí. Ó, vamos ver aqui a Aventador. Ah, e tem duas só pra vender no Brasil, tá? Tem uma aqui, ó, por 7 milhões e 900. É, talvez, não sei. Eu acho que eu prefiro a do Tecar, viu? Porque a do Tecar é 4 milhões e meio. E não tá aqui no WebMotor. Esse cara é monstro, né? Nem coloca aqui pra vender o negócio, mano. Olha lá, mano. Nossa Senhora. Essa daqui deve tá na loja da Lamborghini, não é possível? SVJ, rapaziada. É a Aventador, tipo, é a mais braba, né? Olha lá. Moleque, cê é louco. Cê é louco. Olha isso, mano. Cê é a braba, mano. Esse VJ, isso aqui. A Aventadorzão V12, mano. Tá? Pega, mano. Ó, vou mostrar um vídeo aqui pra vocês. De um escape dela, tá ligado? Tipo, mano, eu vou comprar esse carro, velho. Não vou aguentar não, hein? Cê é louco, mano. Vamos ver. Olha lá. No túnel. Isso aqui é um túnel. Ai, ai, ai. No túnel o bagulho é louco, hein? Caralho, tá vindo uma tropa de carro ali. Ai, rapaziada. Ai, rapaziada. Mano. A Ferrazona. Tá louco. Olha essa daqui no sinaleiro, mano. Olha isso. Muito alto, mano. A galera tá tampando os ouvidos ali. Tipo, no vídeo aqui, mano. É um bar. Pessoal, pessoalmente, mano. É demais. Muita gente perguntando, comprou, Mike, a Lamborghini Aventador do TK? Comprei. Comprei a Lamborghini Aventador no meu sonho. No meu sonho, tá ligado? Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ai, papaziada. Olha essa, mano. Olha. Nossa senhora. Que bagulho louco, tio. Olha essa, dourada, mano. Cor de ouro, rapaziada. Chave, hein? Ó, essa brancona. Nossa, essa tá bonita, hein, mano? Nossa senhora, mano. Tá pega. Olha essa aí. Corvette versus Aventador. Olha esse Aventador azul, mano. SV ou SVJ? Vamos ver de novo. Impressão, viu? O cameraman quase morreu ali. O que o cameraman fez? Olha. Olha lá, mano. Que cara louco. Rapaziada, o que esse cameraman fez, mano? Alguém me explica. Alguém me explica, sério. Tipo, você tá na frente do Alan Burguini, que vai arrancar pro racha no autódromo e na hora que ele se dá largada, você tenta atravessar na frente. Aliás, verdona. Abacate. Ai, 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 ai. É, mano. O negócio é o seguinte, velho. Muita gente me perguntou isso. Tipo, Mike, você comprou a Alan Burguini Aventador lá do TK? Mano, eu comprei no meu sonho. Tá ligado? No meu sonho. Porque, mano, esse carro é um sonho, velho. Olha esse barulho, mano. Essas labaredas, né? Só não tenho o sonho de um dia arrancar no autódromo e ter um cameraman igual aquele na minha frente. Porque aí, mano... Olha lá pra você. Eu não sei se a Lampro não fez assim por conta do cara, né? Acho que parecia que meio que distracionou, mas eu acho que foi por causa do cameraman, mano. Eu sei que, assim, comprei no meu sonho, né? Meu sonho tá aí ativo. E o negócio é o seguinte, eu tô decidido já praticamente de qual que vai ser o meu carro novo. Eu não posso falar pra vocês agora, né? Tem que ser surpresa, né? Porque senão a gente vai cortar a surpresinha e vai perder um pouco da graça. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui desses sonhos. É um sonho de vocês também? Uma Lamborghini igual essa? Comenta aí pra mim. Eu quero saber a opinião de vocês. Nos próximos dias aí, tá vindo meu carro novo. Eu vou decidir o lugar em que eu vou comprar esse carro. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive, eu tô pensando até em tentar comprar vestido de mendigo. O que vocês acham dessa ideia? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu! Fui!